Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Charleston Silvestre, é um prazer enorme estar aqui fazendo esse vídeo pra vocês. Hoje eu quero dar dicas sobre relacionamento. Uma das dicas que muitas das vezes as pessoas têm observado na vida por essas questões. Pode acontecer de uma pessoa chegar e falar assim, não, eu conheço essa pessoa porque essa pessoa é de família boa. Mas existe um outro contexto que essa pessoa pode ser de uma família boa, porém, ele pode ser uma pessoa ruim. Ou essa pessoa também pode ser uma pessoa boa e a família ruim. Em outras palavras, tudo é relativo. Não se iluda com questões que você venha a pensar com o seu próprio dia a dia. Essa é uma dica especificamente pra vocês que de repente, tipo assim, está em momentos difíceis que não sabe realmente o que está acontecendo. Tá? Em tua própria vida. Eu geralmente eu tenho o costume de fazer vídeos, treinamentos específicos com até mesmo palestra através dos erros das pessoas. Dessa forma fica melhor ajudar vocês. Porque infelizmente o ser humano ele erra mais do que acerta. Então é melhor trabalhar nos erros, né? Do que simplesmente buscar pra acertar pra uma melhora. Em outras palavras, tudo na vida é relativo. Tá? Eu posso ser uma pessoa ruim e minha família pode ser uma família ruim. Tá? Você pode ser, por exemplo, uma pessoa boa. Mas de repente um primo seu ou um irmão vem trabalhar em uma determinada empresa, tá? E você pode ter uma decepção em saber que aquela pessoa, infelizmente, não tem o mesmo perfil que você. Isso acontece em várias áreas da vida. Não acontece só em trabalho e relacionamento. Não. Isso acontece em negócios. Na nossa própria vida atual. Não tem aquele... Aquela questão que tem pessoas que têm... Famílias que têm 3, 5, 10 filhos. Um é bom, o outro é isso, o outro é aquilo, o outro é esse problema. É relativo, pessoal. Pois então não se iluda com coisas pequenas. Tá? Porque você nasceu pra ser grande. Vejo você no próximo vídeo. Vou estar dando outra dica pra você no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.